Senhora Presidente, a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, primeiro o deputado diz que você lava sua boca pra falar que deputado de direita não defende democracia. Esse é o primeiro ponto. Eu sou tão democrático que eu deixo até você mentirosa falar aqui, então não vem falar não. Mas eu duvido de você olhar dentro do olho da filha dele e falar isso. Sabe por quê? Porque vocês vão ter um bingo de envergadura moral pra poder acusar os outros teoristas. Sabe por quê? Porque aqui nessa comissão aqui agora tem deputados que estavam com a mão colada com o Cesare Batiste, que foi condenado por prisão perpétua por matar quatro pessoas. Tomem vergonha na cara de vocês. Segundo ponto, o seu presidente recebeu de carpete vermelho, tapete vermelho, Nicolás Maduro que passa, entendeu, tanques de guerra em cima de civis. Vocês não tem moral pra falar em democracia aqui nessa casa. Vocês não tem moral pra falar em liberdade aqui nessa casa. E pronto. Agora, deixa eu lembrar um pouquinho aqui, deputado. Deixa eu lembrar aqui pra vocês que até pouco tempo, tá, até pouco tempo, quem fazia baderna aqui no Congresso era exaltado. Os black blocs eram tática ou democracia, né? Todos os black blocs do Rio de Janeiro foram isentos das suas penas. Agora, a esquerda cansou de fazer baderna aqui no Congresso. Você, inclusive, deputada cínica, já veio aqui defendê-los aqui e aí vem falar que agora é da democracia. Você é uma trans verdadeira. Você se paga de verdadeira, mas você é uma mentirosa. Mas é isso que você é. Agora, olha que inacreditável isso. Pra finalizar, tá bom? Porque eu quero que a gente vote pra poder finalizar. Quero só botar uma imagem aqui de um baderneiro pra ver se vocês conheçam. Quem conhecer esse baderneiro aqui e achar que é terrorista deve ir pra cadeia, terrorista é de verdade, Felipe Barros. Aí vocês aplaudam, tá bom? Não sei se vocês conhecem. Quem conhecer bate palma pra esse baderneiro aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Se é pra pessoas inocentes que não tem uma risca de crimes em seu currículo, era pra estar na cadeia, esse aqui também deveria estar na cadeia, não deveria estar lá em São Paulo fazendo baderna e passando vergonha lá pra alguém. Valeu. Vim acompanhando aqui os debates. É sofrido ouvir, sinceramente, diante das vítimas do 8 de janeiro, à esquerda, os petistas, deputados e deputadas. É sofrido ouvir tanta insensibilidade. Tá aqui a esposa do Clezão, Dona Jane e suas filhas, Kézia, Ana Luíza. Tá aqui também a esposa do Jorginho, que segue preso. Clezão morto na papuda, Jorginho segue preso, sofrendo, inclusive, mentalmente com isso. Eu ouço aqui a deputada Érica Cocay, deputado Chico Alencar, deputados que dizem defender os direitos humanos, mas eles não conseguem, infelizmente, enxergar nessas pessoas que estão aqui, seres humanos. Eu percebo que eles não conseguem olhar nos olhos da Jane, não conseguem olhar nos olhos da Ana Luíza, da Kézia e dos demais familiares, porque eles só conseguem ver ali, bolsonaristas. A esquerda não enxerga nessas pessoas, seres humanos. Só merece direito humano quem é de esquerda. De preferência, quem é baderneiro, quem quebra tudo, quem é bandido, como Lula, chefe maior que subiu a rampa e que justamente deu no brasileiro de bem, honesto, cristão, a maior revolta que podia ter de ver o líder maior da nação subir a rampa do Palácio do Planalto. Não foi por acaso que aconteceu o 8 de janeiro, com todos os seus excessos, inclusive, sim, com todas as depredações que precisam individualmente ser averiguadas. Mas o ministro Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República e todos os envolvidos nessa farsa decidiram não individualizar a conduta e mandar todos para a cadeia no atacado, inclusive muitos que sequer estavam em Brasília. Eu fui a papuda, deputado Chico Alencar e deputada Érica Cocay, e me sensibilizei com os seres humanos que lá estavam presos injustamente. Eu quero saber se vossas excelências foram a papuda visitar honestos, porque eu sei que bandidos vocês visitam. Estupradores e assassinos têm a solidariedade de vocês. César e Batista, a Dama do Tráfico e tantos outros, têm os apertos de mão da esquerda brasileira. Mas estes que estão aqui, seres humanos, que têm os seus direitos humanos, vilipendiados pela esquerda e por Alexandre de Moraes, não merecem nenhum olhar de compaixão. Por isso, contra a retirada de pauta, senhora presidente, e que se vote logo uma anistia que nem deveria ter esse nome, porque crime nenhum esses seres humanos cometeram. Obrigado, senhora presidente. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês que permaneceram no vídeo até esse momento. É muito importante que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. E muito importante, principalmente, ative o sininho e todas as notificações para que você esteja informado todas as vezes que nós postarmos vídeos aqui para você. Notícias em primeira mão aqui para você no canal Rodolfo Del Monte. Curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal.